Investe Amazônia, oferecimento. Grupo Chibatão, o maior porto privado da América Latina. Sistema FIAN, fortalecendo a indústria amazonense. Clínica Mais Vida, mais qualidade e confiança para toda a vida. Olá, eu sou Thalícia Maressa e o Investe Amazônia está no ar. Curta, comenta e compartilha a nossa programação. Hoje o Investe Amazônia foi conferir a coletiva de imprensa do secretário da CENTEMP, Radir Júnior, onde o mesmo tratou do auxílio empreendedor. A CENTEMP realizou uma coletiva para informar a população sobre o auxílio empreendedor, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus. Na ocasião, o secretário Radir Júnior explicou o objetivo do auxílio empreendedor e como funciona o programa. O objetivo é ter uma relação saudável com o empreendedor na nossa cidade. A nossa secretaria tem essa veia do empreendedorismo em seu nome e a gente tem implementado políticas a fim de atender os anseios dos empreendedores na nossa cidade. Temos programas de aceleração para os empreendedores, qualificação profissional, temos programas para municiar eles de ferramentas para que eles possam desenvolver suas atividades. E agora vem o perdão e o auxílio empreendedor em sua segunda versão. O perdão vem reparar ao nosso ver, da nossa gestão, a parte administrativa, um erro que histórico vinha sendo cometido com os empreendedores. Dar financiamento do poder público sem dar uma assistência técnica ou sem ter condição de cobrar é um erro gravíssimo. Então o prefeito Davi entendeu, pediu que nós encampássemos no estudo para dar esse financiamento em um formato jurídico seguro. Nós fizemos e aí saiu esse perdão histórico para a cidade de Manaus com recursos públicos, que é o perdão do Fumipec, para aproximadamente 5 mil pessoas e tem um valor de 23 milhões. E o auxílio empreendedor é um auxílio que nós estamos utilizando uma parcela do fundo e as pessoas não vão precisar devolver, isso não é um financiamento, é um auxílio mesmo visando a recuperação econômica já na sua segunda versão. Então 3 mil pessoas vão poder receber um aporte único de 500 reais ali para ajudar nos seus empreendimentos. Pessoas que estão ligadas ao poder público municipal, nas galerias populares, shopping popular, praças públicas, parques públicos, mas um empreendedor que se sentir no direito de receber pode fazer sua inscrição e aí a gente vai avaliar o mais rápido possível para conceder o auxílio. Quero agradecer você que está curtindo, comentando e compartilhando. O Investe Amazônia vai para um breve intervalo comercial. Voltamos já já. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Auxílio estadual enchente chega a famílias de 12 municípios. O benefício no valor de 300 reais vai beneficiar milhares de famílias em áreas diretamente atingidas pela subida dos rios. O Hospital Flutuante foi inaugurado em Yanamã. O Hospital Flutuante vai garantir o atendimento médico da população durante o período de cheia. Mais de 57 milhões de reais serão investidos na infraestrutura de Caapiranga e Yanamã. Entre os investimentos estão serviços de pavimentação do sistema viário e recuperação de ramais, estradas e vicinais. Governo investe 60 milhões de reais na modernização de oito aeroportos. Por meio do programa Aero Mais Amazonas, serão modernizados os aeroportos de Maués, Lábria, Fonte Boa, Novo Aripuanã, Humaitá, Pauili, Itacoatiara e Parintins. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Clínica Mais Vida. Mais qualidade e mais confiança para toda a vida. Para você que está precisando fazer um check-up, sua família já tem um local certo. É a Clínica Mais Vida que fica lá na Avenida de Alma Batista. Você consegue realizar todos os tipos de exames, colonoscopia, exames de imagem e muito mais. O telefone para contato é o 9493-7838. Clínica Mais Vida. Para você que quer participar de licitações e alugar carros, já tem um local certo. É a Amazon Service. O telefone de contato é o 9212-4667. A Amazon Service fica localizada na Rua Ernesto Pinto Filho, número 21, no bairro Parque 10. Manaus que cresce e todo dia muda. É o trabalho da Prefeitura. A Prefeitura avança a cada dia para deixar a cidade cada vez mais limpa. O mutirão de limpeza está com força total. Locais como o Distrito Industrial, Parque 10, a Avenida do Turismo e Jorge Teixeira estão recebendo ações de varrição, capinação e pintura de meio fio em toda a sua extensão. É o trabalho da Prefeitura. Prefeitura de Manaus. Estamos de volta com o Investe Amazônia. Lembrando você sempre de curtir, comentar e compartilhar bastante a nossa programação. Rádio Júnior também ressaltou os requisitos para o empreendedor participar e como realizar as inscrições. Nós vamos disponibilizar nos sites da Prefeitura e da CENTEP um link para a inscrição. A inscrição é totalmente digital. Vai ser pela internet e nós vamos avaliar tudo isso também pela internet e vamos disponibilizar a lista dos contemplados o mais rápido possível. A ideia desse segundo auxílio é que nós temos uma outra visão para esse segundo auxílio. Que eles possam pegar uma parcela, essa parcela única, e desenvolver suas atividades econômicas. Quero agradecer você que acompanhou a nossa programação. A você que curtiu, comentou e compartilhou bastante. O Investe Amazônia fica por aqui. Tchau, tchau. Notícias do Amazonas. Parceria entre Governo e Prefeitura vai asfaltar 10 mil ruas de Manaus. O programa Asfalta Manaus vai investir 310 milhões de reais na recuperação do sistema viário, beneficiando mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. O Governo do Estado cria fundo de infraestrutura e desenvolvimento com 1 bilhão e meio de reais em investimentos. Os recursos serão utilizados em projetos de infraestrutura, educação, saúde e segurança pública. 30 clubes amazonenses vão disputar competições com patrocínio histórico. O Governo vai repassar 5 milhões de reais por meio da FAAR para 22 times masculinos e 8 femininos da capital e do interior. Casa da Mulher Brasileira vai reforçar rede de proteção no Amazonas. O espaço, que será construído pelo Governo do Estado, vai reunir diversos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Governo do Amazonas. O espaço, que será construído pelo Governo do Estado, vai reunir diversos serviços de atendimento às mulheres vítimas de infraestrutura,